Opa, e aí? Então, hoje eu vou mostrar habilidades secretas, entre aspas, é, alguns são secretas, não é sim, no, no, é porque eu acho, tá, tá, vamos começar pela Kiki, aqui, tá, aqui, aqui que tu entra na sua loja aqui, e aí você clica aqui, aí você pode ver ali, tá equipado, mas você tem que resetar, claro, pra funcionar, senão você vai tá com o que você tava antes, então, Espera aí Tá, eu tô sacando E no E eu chuto Então eu soco e chuto Ela é bem ruim, né? Mas, enfim A próxima vai ser a Jester Lembrando, não sei quanto custa cada luva Habilidade Vocês vão vir aqui na cola Aqui Habilidade Na habilidade de cola E tem um chapéu atrás Aí vocês clicam Peguei, pronto Aí o nome é Jester Você ganhou um chapéu, ó Não dá pra ver porque eu tô com um chapéu aqui em cima Mas, enfim Tem essa habilidade Que é jogar caixa de banana E a K Que é você se matar, tá? Você simplesmente é jogado Pro Void É Tá, a próxima é a City Que vai tá aqui Ela é invisível, tá? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Peguei Aqui, ó Ela tá bem aqui Bem nessa quininha Você fica clicando Até aparecer Que você conseguiu Aí você vê aqui na classificação E tudo Enfim A habilidade que tu tá Bem, ela Não vai dar pra mostrar Porque eu tô sozinho, né? Mas Enfim Tu vai numa pessoa Aí tu encosta na pessoa Aí a pessoa Sinta na sua cabeça E tem como ela sair pulando, né? Enfim Ela só bate na expressão normal Também E aí Você pode E aí você pode fazer uma torre Uma torre de pessoas, né? Enfim E a próxima é a Spectator Aqui, ó Fica aqui atrás Aí você clica E aqui é a Spectator Você fica invisível Tá? Não tem como você socar E tem como você atravessar a parede, tá? Ah, é? Você cai Do chão Aí você Começa a atravessar tudo, tá ligado? Menos o chão mesmo A cá A cá eu não sei o que ela faz Ah, ela é o super pulo Ah Ela dá gravidade Pra você Peraí Vamos ver se dá pra pegar Se dá pra pegar A cake Não, não dá não Mas enfim É isso, né? Peraí Eu acho que ainda dá Porque se eu vim aqui É, dá pra pegar É, dá pra pegar Eu entrei dentro do lobby Não dá não Peraí Eu acho que dá É, tá assim Tá assim Mas enfim É isso Essas são as habilidades E... Bem, é isso Ai, tem como atravessar isso daqui, tá? E tem uma batata E ela não te dá nada Ela não te dá badge Não te dá nada Mas enfim É isso Falou Até mais E aí Tchau 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 Tchau